Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra de fé, uma palavra de esperança. O evangelho de hoje está em João, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Abra o seu coração para acolher a palavra de Deus. Naquele tempo disse Jesus, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém venha ao Pai, se não por mim. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho de hoje, Jesus vem nos trazer esperança. Jesus vem pedir para que nós tenhamos fé nele, no Pai. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Pois na casa do Pai existem muitas moradas. E agora eu vou, mas eu voltarei para levar vocês, para tomar vocês comigo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Deus está conosco e Ele tem cuidado de nós. Ele tem olhado para o nosso sofrimento, para as nossas aflições, para as nossas necessidades. Mesmo quando nós olhamos para a realidade de nossas vidas ou a realidade deste mundo e enxergamos ao nosso redor somente notícias ruins, notícias negativas, Jesus vem se mostrar em nosso favor. Ele vem nos dar uma palavra de fé e de esperança. Pedir para nós. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Luta! Tenha coragem. Não desista. Não abandone os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos. Deus, agarre firme tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus te dá. Lute pela sua vida, lute pela sua família. Lute por tudo aquilo que você conquistou e por tudo aquilo que ainda você há de conquistar. Mas não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede em mim. Diante das perdas que infelizmente acontecem em nossa vida, do fracasso, do sofrimento, das preocupações. Diante de tudo que se levanta contra nós, a palavra de Deus vem nos animar e dizer que todo o sofrimento que nós passamos ou estamos vivendo neste tempo presente não se compara com a alegria, com a glória futura que nós receberemos na eternidade. Jesus aqui está nos falando do céu. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos filhos do céu, filhos de Deus. A nossa esperança está em, no futuro, vivermos no céu, junto com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo. Por isso, tudo o que nós estamos vivendo neste momento, todo o nosso esforço, não é em vão. E é por isso que, diante dessas situações, quando Tomé pergunta para Jesus Qual é o caminho, Senhor? Jesus responde a ele Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Por isso, meu irmão e minha irmã, se debruce diante da palavra de Deus, diante da Bíblia. Creia em Deus. Creia no Cristo. Creia nas promessas do Senhor para você, para a sua vida. Entregue a ele, em oração, os seus problemas, as suas dificuldades. Peça a ele força, fortaleza, tudo o que te é necessário, para que você não desista, para que você persevere até o fim. Pois Jesus nos prometeu e nos disse, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Um grande abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Amém. Amém.